E hoje nós vamos fazer o escondidinho de batata doce. Você nunca comeu algo igual. É uma delícia, principalmente você que gosta de uma comidinha mais fit, você que é de academia. Então, uma alimentação super saudável pra vocês no dia de hoje. Então, o que eu já estou aqui fazendo? Porque o nosso tempo é bem curtinho, eu peguei carne moída, já vai a quantidade tudo pra vocês aí. Eu fiz uma carne moída bem temperadinha, como se eu fosse fazer um pastel, né? Então, eu fritei bem a carne moída, daí coloquei alho, coloquei cebola, coloquei pimenta, pouquinho de pimenta, né? Pra quem gosta. Então, temperei bem. Procura comprar uma carne moída, assim, boa, né? Se puder, mas se não puder, também vai a carne mais inferior. Só que dá pra você fazer com peixe, dá pra você fazer com frango desfiado, dá pra você fazer com a carne moída, do jeitinho que você quiser. Ok, a carne está aqui encaminhadinha. Aqui eu tenho batata doce, aqui eu tenho 500 gramas de batata doce. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu cozinhei água e sal. Então, eu vou colocar duas claras e um ovo inteiro. Pode ser três claras e uma gema? Então, é duas claras e um ovo inteiro. Vou colocar aqui. Fica um prato bem saboroso. Então, vamos mexer bem. Peguei um garfo aqui pra facilitar um pouco. Então, é um prato que tem lactose. Não muito, mas tem. Vou colocar uma colher bem cheia ou duas colheres tipo chá de sopa de manteiga. Manteiga ou margarina sem sal. Mexe bem, bem mexitinho. Vai ficando um purezinho. Aqui. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Termogênico, né? Ajuda. Na carne eu já coloquei um pouquinho. É que eu sou pimenta mesmo. Então, aqui está o nosso purê. É um prato fácil e bem rápido de você fazer. O que demora que vai pro forno para gratinar a nossa moxarela. Aqui está. A carne moída. Está prontinha. Vamos fazer o quê? A nossa montagem. Ai, eu esqueci. Dá pra pôr aqui. A cebolinha verde. Vamos pôr aqui. Gente, ó. Ó, esses temperos, essas coisas assim, fica a teu critério. Tem gente que não gosta de pimenta, tem gente que não gosta de cebolinha e assim por diante. Aqui tem cebolinha e salsinha. Agora vamos para a nossa montagem. Nós estamos fazendo uma pequena. Um escondidinho pequeno. Vamos fazer com essa colher aqui que é melhor, né? Então, quando você for cozinhar a batata, você já cozinha com sal. E você vai fazer a carne moída temperadinha também. Agora, vamos com a carne moída. Está bem cheirosinha, foi bem temperada. Fritamos também no óleo de coco. Você pode fazer do seu jeito, mas eu tinha, então eu fiz assim. E agora... Olha que bonitinho que fica. Você vai cobrir... Com a batata doce. O purêzinho. Uma delícia esse purê, gente. Olha, purê de macaxeira ou aipinha, mandioca, como vocês queiram. É bem saboroso. Saboroso e te faz bem, né? Agora, nós vamos cobrir com fatias de queijo. Olha só que bacana. Vamos lá. Aqui. Você pode colocar aquele queijo triturado, grosso, né? Do jeitinho que você quiser. Se não quiser colocar nada também, tudo bem. Não precisa nem ir ao forno daí. Só servir, porque os dois já estão prontos. É uma refeição completa, principalmente para quem gosta de uma alimentação mais saudável. Vamos organizar bem aqui. Agora vai para o forno para gratinar bem esse queijo. E eu mostro para vocês. Agora chegou a hora de experimentar a nossa culinária. Está bem quente. Está bem quente. Para para pensar em algo delicioso. Pessoal, façam em casa. Tenho certeza, tanto você quanto a sua família vão adorar a nossa culinária no dia de hoje. E não esqueçam, entram lá no YouTube e curtam nossas culinárias. Tem várias, centenas de culinárias para vocês do programa da Tameres. Vai lá e acesse o nosso link. Onde nós estivermos, acesse o link das nossas culinárias, nossas entrevistas, que estão aí para ajudar você em tudo. Tchau. 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 Obrigado.